E aí, fai galera! E hoje é o meu vídeo. O vídeo é o jogo no jogo do urso. E o vídeo de hoje a gente vai fazer um tutorial de como pegar essa chave. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora começar. Ó, não tem como entrar por aqui hoje. Ah, tem como quebrar a cerca? Ah, legal. Mesmo quebrando, não tem como passar. Olha assim, ó. Tem tipo uma parede. Essa chave aqui é pra libertar esse urso. Já que já tá aqui do lado. Ó, essas aqui são as alavancas. Cada alavanca controla esses quadrados assim. Quando você pisa nessa placa vermelha, vai aparecer a bola. E tipo assim. Você vai controlando assim, ó. Que vai ter que deixar assim. Olha. E agora vamos começar. Primeiro de tudo, vocês vão deixar nesse jeito. Aí depois, eu vou explicar. Joga a bola. E agora clica no do meio. Clicou no do meio. Quando tiver ali, galera. Aí você vai clicar no primeiro, que é o vermelho. E agora você clica no azul. Terceiro. Aê. Espera. Nessa hora você não pode clicar em mais nada. É só deixar a bola aí. E pronto. Você conseguiu. Agora vamos ver o vídeo em câmera lenta. Caiu a bola. Clica no verde. Clica no vermelho. Clica no azul. E... Só espera. Pronto. Devagar. Com paciência. Aê. Pronto. Mas... Então, galera. Esse foi o tutorial. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Assiste as outras playlists. E tchau. 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 Tchau.